Bom dia! Aham? Bom dia! Bom dia! Bom dia, seu maluco! Dormir na rua, seu maluco, Galdério! Estou hoje no botejo da porta? Hã? Não! Não! Bom dia, pessoas lindas! Em Gatangiro! Tanto como fui fazer as compras do mês, já comprámos muita coisa e então eu já vos vou mostrar com calma as coisas. O que é de congelado vou pôr já na arca, tenho peixe, tenho alguma carne, não é a carne toda que coice, não é? Tchau! 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 Bom dia pessoas lindas, hoje é domingo, temos aqui já uma estrelinha de Natal na porta, vou começar a fazer uns efeitos. Amém. 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 Ah, desculpa, presidente, estamos nos matando a dois minutos. Dois minutos? Oh, céus, não entenda, vamos trabalhar.